...lazer, lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. R.C.N. Notícias. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde, você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios, pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem, compra a explosão. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. A gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Todo sábado, às 11h da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar o... Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Salve, salve, meus amigos! É carnaval, filho! Aqui, diretor! É aqui, diretor! É ali, diretor! Ó! Salve! É carnaval, meu filho! Mas nós estamos aqui, ao vivo e a cores, na sua TVC, canal 13.1, ao vivaço, no facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc, o seu, o meu, o nosso programete esportivo. Alô, Xuxu! Tá aí, né? Bora! E o pai já foi bom nisso, hein? O pai já foi bom nisso, filho! Salvador e o pai lá! Paxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxi! E era ali, ó! E era ali! Aquelas mulher que o Salsicha se esquiva e a loirinha você já vem aqui, ó! Paxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxiquipaxi! Ah, moleque! Chega de bagunça. Vamos direto para os destaques do nosso programa de hoje. O São Paulo venceu no Paulistão. E que gol, hein, diretor? O Caleri. Toca no Caleri, que é gol, filho. Vitor Pereira, o português. É o português, que agora vai ser o técnico do Corinthians. E vamos falar também da Copa Osmar Dutra, que chega ao final, no próximo final de semana. Está no ar o RCN Esportes. RCN Esportes. Apoio e Nova Tech. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Lembrando do nosso WhatsApp. O WhatsApp está igual a Três Lagoas em ponto facultativo, né, diretor? Parecendo o Velho Oeste. 992732760. Pode mandar a sua mensagem, tá? Eu vou sempre que está pedindo. Manda. Manda, chuchu. Pode mandar a sua mensagem. Ó, vou estar ao vivo aqui no Facebook do JP News a partir de agora. E você pode interagir comigo. Coloca aquele GCzinho aqui, diretor. Aquele assim, ó. Aqui, ó. Israel Espíndola Underline Jor. Aê, diretor. Vai que aparece, né, diretor? Algum contato, um patrocinador. Vai que nós estamos aqui no Pá de Lá, Pá de Cá. E você vem aqui comigo e eu estou saindo da tela de novo. É uma bagunça porque é o carnaval. Olha só, já está aqui comigo já o Nelson Caregio, a Eloine Vasconcelo, a Francinete Lima, a Patrícia Rodrigo, a Elza Aparecida Fagundes. Já está aqui comigo, já acompanhando. Obrigado pela companhia na tarde de carnaval. Ô, beleza. Mudei pra cá, diretor, porque vamos falar do Corinthians com os garotos da base e alguns titulares. O primeiro treino do Corinthians foi comandado por ele. Olha, puxa. Olha, puxa. Olha, puxa. Ele mesmo, Vitor Pereira. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Vitor Pereira comandou o seu primeiro treino sob o comando do Corinthians. A equipe iniciou a preparação para o Clássico Majestoso contra o São Paulo no sábado. Antes das atividades no gramado, o presidente Duílio Monteiro Alves apresentou o treinador e sua comissão aos jogadores. Em seguida, todos foram aos trabalhos. O destaque do treino foi a presença de cinco atletas das categorias de base do clube que completaram a atividade. O zagueiro Robert Renan, o lateral-direito Daniel Marcos, o volante Mandaka e os meias Kevin e Pedrinho. Vitor Pereira seguiu os procedimentos da antiga comissão técnica e preservou os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão diante do Red Bull Bragantino. O CT é top mundial, o CT é o melhor que já vi na Europa e mesmo para os países asiáticos, para onde andei. Portanto, um nível muito alto. Trabalho, normalmente trabalhamos curto, intenso. É um bocadinho a minha adaptação à equipa, é um bocadinho a equipa a adaptar-se a nós também, à nossa metodologia, à nossa forma de trabalhar. Mas fiquei muito satisfeito. Muita entrega, muita entrega, muita concentração para fazer bem as coisas, para aprender. Isso para um treinador, esse feedback é importante porque sentimos que estamos a trabalhar. Para construir alguma coisa. A partir do dia 7 de março, a TVCHD tem novidades para você. Às 8 da manhã, logo após o RCN Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande, com a Dani Escher, direto da capital, a Rádio CBN, que compõe o grupo RCN de comunicação. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão em novo horário, no horário nobre da sua TV. O jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos no TVC Agora. Se liga aí, às 11 da manhã, TVC Agora com o Rude Vieira. Meio dia e meio, pulseira de prata com ele, o melhor jornalista do Mato Grosso do Sul, o pai. Uma da tarde, com ela, a gatíssima, top model, né? Miss, Três Lagoas, a Tati Simon. Então não perde, TVCHD, a única TV do Mato Grosso do Sul, com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. Ficou bonito isso aqui, hein, diretor? Eu gostei disso aí, ó. Apareceu o nome do pai aqui? Não? Não aparece aqui? Parece no outro. No outro? No outro parece? No outro. Ó, show de bola. 7 de março, então, tem uma nova grade. Vai acabar? Eu te amei demais, eu te amei. Vai acabar. Mas tudo bem, porque você... Não faz isso comigo, não. Não. Mas tudo bem. Você sabe onde joga o Camisa 10, tem sempre esporte. Vamos falar de esporte dentro do Pulseira de Prato. Os caras que quebram a pau lá dentro. Aí, ó. O Grenal lá. Quebrou. Vai ser uma tela de polícia no Pulseira de Prato. RCN Sports. Ó, o RCN Sports vai estar dentro do TVC agora. Claro que a gente vai manter você bem informado aí com o mundo esportivo. Vai igual a de esporte. Não tem jeito. Vamos falar de campeonato paulista? Ó, o golaço de bicicleta do São Paulo. Aí, pôs-se em derrota do Água Santa. Conta pra gente, Carol Bequenineira. Foi com muita emoção e graças ao brilho de um atacante argentino que o São Paulo derrotou o Água Santa por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira no estádio distrital de Inamar, em Diadema. E chegou aos 14 pontos para liderar o Grupo B da primeira fase do campeonato paulista. O time comandado pelo técnico Rogério Senna chegou a abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com o Reinaldo em cobrança de pênalti. Porém, a equipe da casa precisou de apenas 5 minutos para deixar tudo igual no marcador, graças a gol de Alex Silva. A partir daí, o confronto ficou aberto. E o resultado final só foi definido já aos 44 minutos da etapa final, quando o argentino Caleri aproveitou sobra de bola para pegar de bicicleta para garantir a vitória do São Paulo com o golaço. Agora, o tricolor do Morumbi volta a jogar pela competição no sábado no Clássico com o Corinthians. No mesmo dia, o Agua Santa visita a Ponte Preta. É, vencer do Agua Santa, que é o último colocado na tabela, é fácil, é mole e é lindo. Já dizia já aquela música. Agora, tudo bem, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Agua Santa, já falei, é fácil, é mole, é lindo. Eu quero ver sábado. Sábado é o enterro dos ossos, né? É, sabadão é o enterro dos ossos. Aí eu quero ver contra o Corinthians. Aí que eu quero ver realmente se vai ter time realmente. É, lá no Morumbi, é lá no Morumbi o jogo de São Paulo e o Corinthians. Sábado, então, tem o clássico aí, o majestoso aí do São Paulo e Corinthians. Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, que o povo tá mandando abraço. Patrícia Rodrigo, a Claudete Goulart, a Ivanice Garcia da Cunha. Muito obrigado, boa tarde pra você. Ferreira Axel, Maria José Siviero, a Marlete Silva Lopes, a Maria Fernanda Costa, a Fran Sinete Lima, o Isley Pereira, quem mais? Salete Melo, Márcio Roberto, Júnior Teno, Sandra Helena. Rapaz, bombou de gente aqui agora, hein? O Aislan Souza, Fernando Peralta e a José Facena. Muito obrigado a todos vocês. Ó, um beijo no coração de vocês. Obrigado pela companhia nesta terça-feira de carnaval. E por falar terça-feira de carnaval, hoje tem jogo da Libertadores. É isso mesmo. O Fluminense faz o seu segundo jogo da Libertadores. As equipes definem quem avança para a terceira rodada da competição em São Januário. E o técnico Abelão falou desse jogo. Roda. Garantido, deu complicado. É uma equipe relativamente jovem, que deu muita intensidade. E alguns jogadores com uma capacidade técnica individual alta. Então, nós temos que ter muita atenção, estar muito concentrados. Procurar fazer um jogo sem erro. Ó, o pai, lá no Salvador. Rápido intervalo e volto já. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. De volta com o seu RCN Esportes desta terça-feira de carnaval. E ontem, segundona, braba, hein, rapaz? Metade de Três Lagoas já tinha fechado tudo já, moço. Pelo amor de Deus. Até padaria não funcionou ontem, não, moço. Acredita numa coisa dessa? Mas, enfim, a rapaziada do Três Lagoas Esporte Clube treinou na tarde de segunda-feira lá no campo aí do bairro Paranapungá. As imagens estão na sua tela. Os treinos fazem parte aí da preparação para este ano. E também o jogo em que o técnico pastor Renato participou ontem aqui e nos informou o que acontece lá em Mirasol. O objetivo do time é sempre revelar jogadores como vem acontecendo. Então, boa sorte aí aos meninos do Três Lagoas Esporte Clube. E por falar aí no futebol aqui de Três Lagoas, a sexta Copa Osmar Dutra de Futebol Society. É, meu amigo, terrão, olha aí, bicho. Chega a sua semifinal e também a final. O resultado da semifinal, desculpa, Arsenal 2 e Mercado Nossa Casa 3. Ipanema 0 e Santa Terezinha 1. Então, próximo domingo, dia 6 de março, o Ipanema, às 8 da manhã, hein? O Ipanema Futebol Clube vai encarar aí o Santa Terezinha e a grande final acontece aí. Santa Terezinha contra o Mercado Nossa Casa. Um abraço aí para os meus amigos lá do Osmar Dutra, meu amigo Juninho TL, que sempre está organizando aí o futebol terrão com muita sabedoria e muita classe também. Um abraço aí para a galera também que gosta do futebol de domingo. É muito bacana, né? Domingão, acedinho, você pratica o esporte que gosta e a galera gosta aí do futebol. Pode voltar para cá, viu, diretor? Seu lindo. Meio-dia e 47, filho. Desde as 5 da manhã, aqui na Labuta. Chegou a hora de dizer, cavalo que anda é cavalo que come. Até amanhã. Tchau. Em esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809.